Pessoal, tudo bom? Vou falar aqui sobre a construção de sua aprovação, o processo de aprovação. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, eu sou defensor público, fundador aqui desse canal que você está vendo, que tem por objetivo levar minha experiência, informações, tudo o que eu estudei para concurso e as minhas experiências práticas que deram resultado para você, para você que quer seguir esse caminho em concurso público, passar por esse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais rápida, tá? Então eu quero falar aqui sobre a construção da aprovação. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, então se você começou a assistir e tem interesse em saber como é que vai ser esse processo, a construção de sua aprovação, do começo até o fim, eu recomendo que você feche a aba do seu computador, que você preste atenção só nesse vídeo, porque eu acredito que vai ser útil para você, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo que vai querer estudar para concurso, quando começa, começa perdido, tá? Eu comecei muito perdido. Eu comecei achando, bom, eu vou pegar os livros todos, vou entrar num cursinho, vou pegar livro, vou começar a estudar e vai acontecer. E não acontecia, não acontecia de jeito nenhum. E cada vez que eu tentava mudar alguma coisa, eu ficava mais perdido ainda. Então se eu pudesse falar algo sobre como começar, é você começar de forma simples. Comece de forma simples. Então não adianta, por exemplo, comprar todos os livros de todas as matérias. Não adianta querer aprender tudo de uma vez só. Não adianta pegar aquele edital do seu concurso, ou dos concursos que você queira, colocar na frente e dizer assim, ah, tem que estudar isso tudo aqui, de uma vez. E querer começar aí do começo até o fim. Por quê? Primeiro porque é isso que eu falei, a gente começa meio perdido. Não sabe como é que vai estudar. Vai descobrindo ao longo do tempo. E é por isso que eu estou passando essa experiência aqui para você. E o segundo é que é coisa demais. Dá uma angústia muito grande. Então, parece que não vai acabar nunca. E a chance de existir é grande. Então, como é que eu começaria hoje em dia? Duas matérias. Duas matérias. Quero começar por essas duas matérias. E começava logo resolvendo questões. Estudando de forma direcionada a acertar as questões. Então, análise de questões, matérias. Duas matérias, poucas matérias. E foco em acertar as questões, tá? Claro, existem outras coisas. Existem. Como definir quais são os concursos que eu quero. Ou concursos similares que eu quero. Quais são as bancas, ou as prováveis bancas que vão fazer os concursos que eu quero. Quanto mais você delimita esse foco, mais fácil fica para você analisar, resolver questões. Para você ir em frente, de forma mais efetiva. Mas esse já é um bom começo. Você já não começa perdido. Você sabe o que você precisa, o que você precisa fazer, tá? Então, para mim, esse é o primeiro passo. Comece dessa forma, comece desse jeito. Porque parece que você não vai abraçar o mundo. E você não precisa abraçar o mundo. Você não precisa querer abraçar o mundo no começo. Abraçar todo edital. Não. Vamos por partes, tá? Vamos por partes e com efetividade. E aí, o que vai acontecer? É igual andar de bicicleta. Você no começo vai caindo. Anda um pouquinho e não consegue. E bota uma rodinha, uma criança, bota uma rodinha. Mas com o tempo, você vai pegando certas habilidades. Você vai adquirindo certas habilidades. Que deixam o seu estudo mais fluido. Mais eficiente. Então, no começo, a gente vai começar a estudar um determinado tema. Você tem dificuldade, não rende, não anda. Passou uma hora e você só leu 15 páginas, 10 páginas e não entendeu direito. Isso é normal. Você está se acostumando com aquela linguagem. Você está se acostumando com aquilo. Muitas vezes a gente nunca parou para sentar para estudar mais de uma hora. Tá? Nunca parou. Até me responda aqui nos comentários. Já parei. Já fiquei sentado mais de uma hora estudando. Às vezes, quando a pessoa vai começar a estudar, ela nem uma hora. Nem sentou uma hora para estudar. E olha que eu sou de um perfil que não recomendo que você estude 10 horas, 8 horas por dia. Nada disso. Eu estudava de 4 a 6 horas por dia. Essa era a minha média, tá? Essa era a minha média de estudo. Porque eu trabalhava, então era o que dava. Tá? Às vezes a pessoa, não, só estudo. Dá para estudar as outras 4 de manhã, 4 da tarde, 4 da noite. Mas no meu caso, o que eu estudava e trabalhava era de 4 a 6 horas. Dependia do dia. Então, mesmo que pareça pouco, você vai ver que na prática, na prática, ficar sentado uma hora estudando não é tão fácil. Nem é tão simples. Então, você vai começar a adquirir esse hábito de sentar e ficar um período sem distração. E esse é outro ponto importante. Porque a gente perde muito tempo e acha que, por exemplo, eu estudei 8 horas. Mas quanto tempo você se distraiu? Quantas vezes você pegou no celular? Quantas vezes bateram na sua porta e te chamaram? E você interrompeu o seu estudo. Você interrompeu a sequência. Essa interrupção de sequência, você está estudando. Estudou 22 minutos. E aí alguém bateu na porta, tocou o celular, alguma coisa te interrompeu. E aí você parou. Resolveu o que tinha que resolver, viu o que tinha que ver e voltou. E aí perdeu 5 minutos. A gente acha que perdeu 5 minutos. Mas com certeza perdeu muito mais, no mínimo 15, 10, 15 minutos. Por quê? Porque você vinha numa sequência. Você vinha numa sequência, numa sequência, numa linha de raciocínio. E aí quando você volta 5 minutos depois, você primeiro tem que voltar. Onde é que eu estava? O que foi que eu tinha compreendido que é que eu estava estudando? E aí depois você precisa voltar para o ritmo, para o local que você estava. E aí o que acontece? Para gerar esse fluxo, esse flow, essa sequência novamente. E você entrar no ritmo novamente. Você vai perder mais uns 10 minutos. Mais uns 8 minutos aí. Mais os 5 que você parou. 13, 15. Então uma interrupção custa muito mais do que você pensa. Uma interrupção de alguns segundos te custa 10 minutos. Uma interrupção de... Não, eu só vou aqui pegar uma água. Vai te custar 10 minutos. E 10 minutos é muito tempo. Você parar para... Várias vezes. Então vai te custar tranquilamente aí uma hora no dia. E uma hora é muito tempo. Então assim... Você ser eficiente nas 4 horas, 5 horas, 6 horas de estudo. Que seja o tempo que você tem, o tempo que você pode. Você ser eficiente nesse horário é muito melhor do que você estudar 8 horas e não ter essa eficiência. Então esse é um dos aspectos que aí eu já estou na segunda fase, né? Da construção dessa aprovação. Que é o processo. Você precisa construir um processo de estudo. Que você saiba o que você vai fazer. Começo, meio e fim. E o que você não vai fazer. Que não vai acontecer. Não vai acontecer interrupção, por exemplo. Não vai acontecer de você estudar um dia e não resolver questões. Você já sabe o que você precisa fazer. Você não pode pensar sobre isso. Por isso que é bom ter uma estratégia pronta. Ter um modelo pronto. Só para implementar. Por quê? Porque você já sabe o que você vai fazer. E você já sabe o que você não vai fazer durante o dia. Então você vai e faz. Você tem um plano. Você tem uma meta. Você tem uma ação para aquele dia. Quando você não tem. Você começa até a estudar uma matéria e acaba em outra. Ah, vou começar a estudar Direito Constitucional. Aí você começa. Ah, lembrei que tem aquele ponto direito administrativo. Que eu queria revisar. Eu queria repassar. Aí pega, para. Vai para o Administrativo. Volta para o Constitucional. Aí pensa nas questões. Aí vou resolver questões. Você vai acabar com o seu estudo desse jeito. Então você precisa de uma rotina e de um processo. E é aí que muita gente começa a desistir. Porque ela começa. Enfrenta aquela dificuldade inicial. Mas depois não tem uma rotina. Não tem um processo. Não sabe o que vai fazer no dia a dia. E aí não vai vendo os resultados. E aí desiste. Por quê? Porque ela não tem um processo. Não tem... Não sabe o que vai fazer. E não vê os resultados. Como não vê os resultados. Desiste. Não estou tendo resultado. Vou fazer a prova. Não melhora nada. Meu desempenho não... Não melhora. E aí acontece isso. Então assim. Esse é um... Esse é um segundo ponto. Tá? E... Uma segunda fase do estudo. E uma terceira fase que vai ser mais à frente. É que se você cumprir tudo isso. Você vai começar a ir bem nos concursos. Mas nas primeiras vezes. Você vai perder por muito pouco. Isso é muito comum. Teve concursos. E... Não vou dizer que não foram muito nem poucos. Foram... Quantidade média pra mim de concurso. Que eu já estava chegando perto. Mas... Não conseguia. Chegava muito perto. E não passava. Já teve concurso que eu perdi por um ponto. Um ponto. E aí o que acontece? A pessoa quer desistir. Ah, não é pra mim. E aí já é uma parte mental. A última fase é mental. A última fase é uma briga mental. É uma luta mental. Não é mais o estudo. É a mente. Porque... Quem perde por um ponto... Pode pensar de duas formas. Pode pensar... Eu perdi por um ponto. Não é pra mim. Já estudo. Já faço. Já faço isso há tanto tempo. E não consigo de jeito nenhum. Porque estou perdendo por tão pouco. E aí... O cansaço... O acúmulo dessas coisas todas faz a pessoa desistir. Ou ela pode pensar... Ah... Diante de tudo que eu fiz, está faltando bem pouquinho. E eu estou bem próximo. Então essa fase final... A luta é na mente. A dificuldade é mental. Então você vai precisar ter uma mente muito forte. Pra enfrentar tudo isso. Pra passar por tudo isso. De forma... De forma... Que você... Não se sinta frustrado. De forma que você faça uma prova... Perca por um ponto. E no outro dia você volta a estudar. E eu conheço gente que... Depois... E isso aconteceu comigo. Quase que eu fiz isso. No concurso que eu perdi por um ponto. Eu já estava... Já estava assim... Num nível... Muito bom. E quando eu perdi por um ponto... Eu fiquei uma semana sem estudar. E eu pensei em desistir. E era justamente ali que eu não poderia desistir. Porque no seguinte eu passei. No seguinte eu fui aprovado. Mas eu estava tão cansado. O desgaste era tão grande. E não era o desgaste... Ah, Jess, porque você estudava 10 horas por dia. Não. Eu já disse aqui que eu não estudava. Mas era o desgaste do tempo. Das provas. Das pessoas perguntando. E você... Então é mental. Então são três fases que a gente vai enfrentar. A primeira... A estruturação inicial. A segunda... O processo e a rotina. E o terceiro... A parte mental. Você está muito perto. Mas pode desistir. Então... Quando você vai passando por essas três fases... É quase como se fosse uma aprovação. Eu conversei uma vez com um amigo meu. Alexandre Meirelles. Ele disse assim... Ah, um vale da morte isso aí. Porque... Quando você chega nessa última fase... A tendência é a pessoa estar num vale... E dizer assim... Eu vou desistir. Porque... Um concurso é assim. E um dia você é concurseiro. No outro... Você está aprovado. Está rindo. Está pulando. Não vai mais estudar. Para a prova. Não vai mais... Vai estudar para... Para exercer bem sua função. Mas não vai estudar mais para a prova. Não vai estudar mais para ser testado. E sua vida muda de um dia para o outro. Mas para a sua vida mudar de um dia para o outro... Existe muita coisa que vem para trás. Muita coisa que você vai fazer para trás. Então ela muda de um dia para o outro. É como aquela frase. Minha vida mudou do dia para a noite. Eu fui um sucesso do dia para a noite. Mas ninguém sabe o que eu fiz antes disso. Quanto tempo eu lutei. O quanto eu batalhei. E o quanto eu tive que... Passar por diversas situações. E ter que ir mudando a forma que eu vou estudar. Minhas estratégias. Até chegar em um ponto ótimo. E dar resultado. Então minha ideia aqui para você é o quê? É trazer a minha experiência. Minhas estratégias. Para que você não erre. As coisas que eu errei. Que você já implemente. Já coloque em prática. E dê certo para você. E eu tenho certeza que assim você vai construir a sua aprovação de uma forma muito mais rápida. Muito mais eficiente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser entender toda a estratégia que eu utilizei para ser aprovada. A estratégia que eu fui aprovada em cinco concursos. Duas vezes para a defensoria. Também posso nos dois. Analista duas vezes. OAB e técnico. Cinco concursos. Eu fui aprovado. Eu vou deixar para você um link aqui em cima. Um link aqui embaixo. Em que você vai poder assistir uma aula que eu ministrei no curso LFG. No curso de Luiz Flávio Gomes. E agora não é mais dele. Você vai poder assistir essa aula completa. Que é exclusiva lá para alunos. Mas eu vou disponibilizar gratuitamente para você. Então se você quiser assistir essa aula. Clique no link. Se cadastre. Eu vou mandar essa aula para você por e-mail. Em que eu mostro toda a estratégia que eu utilizei. Durante todo esse período aí que eu falei. Qual foi a estratégia que eu utilizei para ser aprovado. Então passo a passo eu vou mostrar. Eu fiz primeiro isso. Depois eu fiz isso. Eu me dei mal naquilo. Eu fiz assim. Não faço assado. E foi tipo em forma de entrevista. Ficou muito legal. Com a professora de lá. Que é a professora Natália Maçom. Professor de Direito Constitucional. Também minha amiga hoje em dia. Então você pode assistir essa aula completa. Eu vou passar para você gratuitamente. E também um PDF. Complementar essa aula. Também vou disponibilizar para você. Então é só clicar no link aqui em cima. No link aqui em cima ou aqui embaixo. Você clica. Você se cadastra. Você vai ter que colocar seu e-mail. E eu mando para você por e-mail. Logo de imediato. Vai chegar uns 2, 3 minutinhos. Vai chegar no seu e-mail. Aqui está a sua aula. Clique para você assistir. Você clica e assiste. Tem gente que diz bem assim para mim. Gerson. Às vezes eu clico. Cadastro. E não chega no meu e-mail. Olhe no Gmail. Por exemplo. Caixa de promoção. Olhe no Hotmail. Spam. Essas coisas. Para ver se caiu lá. Às vezes cai lá. E a pessoa não sabe. E aí não consegue pegar o link da aula. Então verifique lá. Porque pode ter caído lá. E aí você fica mandando. Às vezes a pessoa fica mandando mensagem. Gerson. Você olha. Caixa de spam. Gmail. Caixa de promoção. Fique atento a isso. Não consegui nada. Não chega no meu e-mail. O que é que está acontecendo. Faça uma conta nova no Gmail. Por exemplo. E vá na caixa de promoções. No Gmail. Eu sei que chega. Mas chega na caixa de promoções. Às vezes. Ou na caixa de spam. Aí você vai lá. Tira. E marca. Marca meu e-mail. Como um e-mail favorito seu. Como um e-mail que. Importante para você. Porque além dessa aula. Eu vou mandar para você. Outras coisas. Outras dicas. Dicas como essa aqui. Que eu estou falando. Eu pego e mando para você. Eu mando um e-mail. Eu digo bem assim. Olha. Estou falando. Vou falar sobre isso aqui. Aqui está o vídeo para você. E também. Quando eu tenho turmas. Turmas do método de aprovação. Ou turmas comigo. Eu também aviso para você. Quando estiver disponível. Você poder fazer curso comigo. Caso você assim. Caso você assim deseje. Mas o meu objetivo aqui. É passar essas informações para você. De forma gratuita. E te ajudar. E você pode agora assistir também a aula. Tem um link aqui em cima. E um link aqui embaixo. É só clicar. Se cadastrar. E para receber por e-mail. Tanto a aula. Tanto a aula. Que tem uns 40 minutos. Então assista com atenção. Como também o PDF complementar. Essa aula. Vai te ajudar muito. A você melhorar em concurso público. Tá joia? Um grande abraço. E até o próximo vídeo.